Entendeu? Eu não quero que você fale enquanto eu estou na mesa comendo. Obrigada, me respeita, valeu, não quero, não tô afim. Tá falando comigo? Eu tô falando com você. Tá bom? Obrigada. Isso. Come aí, quando você terminar, você me avisa. Isso, melhor, porque você não sabe calar a boca, é melhor você sair mesmo. Arrasou. Eu não sou obrigada. Não desculpa, vai cagar. Eu esqueci do que eu fiz, porque não tem como esquecer que eu tô aqui pelo sonho que eu tenho, e ninguém tá entendendo que eu também tô aqui pelo sonho que eu tenho, que eu não vim aqui pra magoar o coração de ninguém. Ouvir tudo isso que eu ouvi, não concordo com muita coisa, não sou uma pessoa de propósito, não sou, ou não quero ser, não sei, enfim, tá sendo difícil pra caralho, e eu não sei o que o povo quer que eu mostre, mas se eu mostrar algo, eu não vou estar fazendo, eu tô procurando esse algo. Eu tô vindo aos pouquinhos, eu tô tentando respeitar, mas é isso, tá na razão, e eu tinha que viver isso aí também, porque lá fora teriam outras pessoas pra eu conversar, teria um outro ciclo pra eu ir, eu ia só sair desse ciclo, talvez eu não fosse aprender, talvez eu esteja fazendo isso com a minha família. Você tá dizendo que cinco conversas e nada te acrescentaram.